5 de abril, todos juntos na Rural de Bagé. Vamos comemorar os 10 anos do programa Cavalos Criolos. Um show especial com o Soledad Pastoruti. E uma oferta impecável de éguas de cria. Confere aí. O importante de ressaltar essa oferta é que essas éguas foram escolhidas a dedo. Foram pinçadas dentro das manadas que a gente teve a oportunidade de conhecer. São excelentes indivíduos e mais do que isso, elas são excelentes mães. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Essas éguas nos deixaram produtos importantes, nos deixaram fêmeas importantes para a gente dar continuidade na criação. A firmeza 1392 é um desses casos. É uma égua com papel excepcional. Irmã paterna do 1569, irmã do freio de ouro, prata e bronze, campana farrapo. Irmã materna da égua mais valorizada, mais importante da raça na atualidade. A firmeza 1211, vendida por um milhão de reais no ano passado, nos 70 anos da firmeza. Outra égua que a gente pode destacar é a La Maula da Estiva. É uma égua que nos deu muitos títulos. Nova, muito nova. Filha do freio de ouro, candidato simpatia. É uma égua excepcional. Muito linda, muito dócil. E é uma égua que tem um grande futuro pela frente, sem sombra de dúvidas. Por dentro da carapuça, a gente pinçou também a RZ Ela Medeja. Está com uma fêmea ao pé do desacato da Estiva, um filho do ganadeiro. Uma potranca que a gente se reserva. Essa égua é praticamente irmã inteira da freio de ouro RZ Reclusión da Carapuça, porque ela é filha do BT Lamborghini. A RZ Africana, mãe da reclusión, é avó da RZ Ela Medeja. O que a gente soma no sangue dela é o BT Hermes, que é o baldina e encomendeiro. Genética chilena presente no remate de 10 anos do programa Cavalos Criolos. A gente tem uma oferta de chilenas puras, éguas importadas pelas Lascajanas. Uma delas é a Rostina, Lascajanas Rostina. Essa égua, antes de eu comprar ela, o Roger e o Gonçalo haviam me dito que essa égua pode estar no meio do campo, no meio de uma invernada. Se tu chegares a pé nessa égua, falar com ela, chamar pelo nome dela, essa égua vem até onde tu estás, se encosta em ti, pode fazer carinho, ela se coça, se roça em ti. É de uma docilidade excepcional. Além disso, traz um papel maravilhoso. Outra chilena que eu destaco é a Lomiranda Farreira. Essa égua é uma filha do Pelossom, então ela traz o Loucura Rotosso, Los Maxi Segadora, Rio Blanco Pial e Estribijo, na linha baixa. É uma égua de um papel excepcional, uma égua nova também, uma égua de 2004. A Ébida Santagélica é uma filha do Muchacho, portanto é uma irmã do Candidato, do Ganadeiro, da Alcalina, todos os ganhadores do Freio de Ouro. E ela é mãe da Queima-Queima do Purunã, uma finalista do Freio de Ouro em 2009. Uma égua que me encanta também como mãe é a Água Benta Chico, é marca da São Francisco, tem o Sangue do Redoblado, filha de Ungoli de Santa Edviges, e a linha baixa dela é Tradição e São Francisco. Então é uma égua que já nos deixou fêmeas excelentes na cabanha e também está com uma potra maravilhosa ao pé. A S. Malc, largada, é uma filha do BT Jurado, portanto é uma irmã dos grandes campeões da Expo Inter, São João do Juncal Pandemônio e da Siciliana de São Pedro. Na linha baixa dessa égua tem o BT Juquiri, que é considerado um dos principais filhos do La Invernada Aniversário. A Bala Certeira é uma filha do Freio de Ouro, Dom Carrasco do Purunã, na linha baixa ela é a Nerita do Purunã, que é uma filha da Cháquia Laminguante. A Cháquia Laminguante é uma das éguas importadas da Santa Edviges, importadas da Argentina, e foi a égua recordista de preço na liquidação das importadas da Santa Edviges. Muito bem domada, uma égua que é inédita, porque a gente optou por colocá-la na manada para reprodução, ao invés de fazer a campanha funcional com ela, mas é uma égua excelente, muito boa mãe também. Uma das éguas que eu gosto muito, que é uma excelente mãe também, já nos deixou lindas filhas na cabanha, é a Saga de São Pedro. É uma égua que traz a principal linhagem materna da GAP São Pedro. Ela é filha da Elenita de São Pedro, que é filha da Tinica, que é filha da CPO Ângela. Dessa linhagem aí saíram grandes campeões da GAP São Pedro, entre elas a Macarena, a Almendra, que foi campeã da FIC, a Uchoa, finalista do Freio de Ouro, o Capataz, o Osasco de São Pedro, grande campeão da Expo Inter. Mais informações no catálogo online da Criolo Remates. E aí Obrigado.